Galera, no vídeo de hoje eu estou ensinando a vocês a como está aumentando a experiência que vocês ganham na fase em 1.351%. E aí pessoal, pra quem não conhece, eu sou o SIG e está começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, estou ensinando a vocês a como está aumentando o ganho de experiência que vocês ganham na fase em 1.351%, que é o máximo que dá pra fazer hoje no Elseworld atualmente. O primeiro método, galera, é a maestria, que é o mais fácil de se pegar. Onde basta vocês colocarem 100 pontos nessa âmba aqui, vocês automaticamente ganharão 200% de experiência. O outro método, galera, é a medalha, que vocês podem estar trocando por El Recompensas. Essa medalha aqui dá 100% a mais de experiência com duração de 1 dia. Pra quem não sabe como pegar a El Recompensas, galera, essa El Recompensas você consegue pegando aí nas missões diárias. Vocês conseguem na missão diária, deixa eu só achar aqui pra vocês verem. Aqui, vocês conseguem pegar na missão diária. E a missão semanal, tá? Deixa eu achar ela aqui. Tá, tá, aqui. Vocês conseguem pegar 3 também na missão semanal. Além de vocês pegarem também na Árvore de El. Árvore de El, galera, pra quem não sabe, é aqui em Elysium, tá? Basta vocês chegarem aqui em qualquer uma das extremidades, ou pela direita, ou pela esquerda, tá? Não subirem na plataforma, nem nessa plataforma aqui, e nem na outra aqui, tá? Continuar reto até vocês chegarem nessa árvore aqui, ó. Onde vocês vão, galera, vão jogar esse item aqui, tá? Que vocês conseguem no Calabouço Secreto. E vão estar jogando nessa árvore aqui. Onde tem uma quantidade, tem uma certa chance, né, de vir com a recompensa de El, tá? O terceiro método, galera, é o buff da El Residência, tá? Pra vocês pegarem esse buff aí, vocês têm que ter um móvel que dá o buff. Vocês conseguem ver, galera, qual é o móvel, tá? Que dá o buff aqui na Ariel, tá? Como vocês podem ver, que eu recebo Futuri Blesses. Se vocês obtiverem esse item aqui, né, você receberão esse buff aí de 50%. Próximo método, galera, é a Cier Energia, tá? Onde vocês vão ganhar mais 10% de experiência. Onde vocês têm que ter a Masterclass da Shiva, tá? Pra estar usando aqui na Cier Energia. Próximo método, galera, é o buff da Guilda, tá? Onde que dá 50% de experiência. Esse buff laranjado que a gente tem aqui em cima. Pra estar ativando ele, basta vir aqui no NPC da Guilda, tá? E em Serviços, ativando esse contrato aqui, ó. Somente o Mestre da Guilda que pode estar ativando esse contrato. Próximo método, galera, é a Passiva da Guilda, tá? Essa Passiva aqui, que é a Skill da Guilda. Onde vocês podem ver aqui, ó. Experiência da Dungeon em 15%. Próximo método, galera, é a Bandeira da Guilda, tá? Onde vocês podem estar pedindo pro Mestre da Guilda, ou se vocês forem o dono da Guilda. Tá aqui colocando esse símbolo aqui, tá? Aplicando esse buff. E tá upando ele, galera. Ele começa no 0, né? Vai do 1 até o 10% de experiência. Próximo método, galera, é através das Skin Cut, tá? Que são essas aparências aqui de Skill. Onde vocês conseguem colocar 2% em cada uma desses quadradinhos aqui, tá? Dando um total aí de 8%. Pra vocês quiserem colocar, aplicar esse efeito aqui de experiência, galera. Vocês vão precisar desse item aqui. Onde vocês podem estar comprando aqui de Cacher ou no painel, tá? Também vende esse item aqui pra vocês. Vocês podem estar comprando desse 2 método. Da loja de ED, de Cacher ou aqui no painel. Próximo método, galera, é através do Despertar. Tá? Onde vocês podem estar pegando esse Despertar diferenciado aqui na loja, na Ariel, né? Trocando nesses... É através das fases de evento. Ou estar comprando também de Cacher. Também é vendível. Tá? Ou também no painel. Próximo método, galera, é através do Encantamento Místico, tá? Nessa lista eu coloquei apenas das Pedras Brilhantes, tá? Onde a Vermelha e a Amarela, elas dão de 2,4% a 3%. Como são 10 de cada uma, dá um total de 30 cada uma. A Amarela e a Vermelha, dá um total de 60% às duas. A Azul é mais efetiva, né? Da Brilhante, dá de 8,5% a 10%. As 10, você pegando 10%, dá 100% de experiência. E a Pedra Gigante e Brilhante dá 30% de experiência cada uma. Como são 3 slots, né? Dá um total de 90%, dando um total de Encantamento Místico de experiência de 250%. Próximo método aí, galera, é só através das Armaduras de Promoção, né? Que é a Evolução de Classe, tá? De 1ª, 2ª, 3ª classe. Onde elas dão mais 10% de experiência. Se vocês não tiverem mais os Cubos de Evolução de Classe, vocês podem estar criando um novo personagem e passando esses Cubos pelo Banco Compartilhado. ou está comprando no Painel. Está aí na vase de 938k cada um. Próximo método, galera, é através aí dos soquetes das Armaduras Visuais, tá? Onde vocês conseguem colocar no máximo 3% em cada parte, né? No traje, cabeça, parte de cima, parte de baixo, a luva e a bota, tá? Vocês conseguem colocar aí no máximo 3%. Essa pedra, galera, de experiência, vocês conseguem pegar aqui no Renier, tá? No Glaive, onde vocês podem estar fazendo ela aqui com uma pedra normal, que a gente faz lá no Craft, lá da pedra do Calabouço Herói, né? Essa pedra do Calabouço Herói, né? A gente consegue fazer ela aqui normal e depois transformar ela pra brilhante, onde a gente vai precisar do certificado, tá? Pra estar fazendo ela brilhante. Esse certificado, galera, você pega nas missões semanais e diárias do Calabouço Herói, tá? Deixa eu só achar aqui pra vocês. Vocês conseguem pegar 2 certificados por dia, né? E semanal, vocês conseguem pegar 3. Ou vocês podem estar comprando essas pedras aqui no leilão, tá? Vocês podem estar comprando ela aqui no leilão, no painel. Próximo método, galera, através da arma visual, tá? Ela dá aí o total máximo de 12%. Como a arma é a mais efetiva com as gemas, né? De soquetes, ela dá o total de 6%. Se for uma arma de Ibi, né? Então, dão 2 soquetes, você consegue colocar o total de 12%. Próximo método, galera, é através da armadura. Onde a gente consegue colocar no máximo 4 soquetes. Como é a armadura, é só a metade do efeito da pedra, tá? Então, são 3%. Dando o total aí das 4 partes. Máximo, né? De 48%. Depois, a gente tem a arma, né? Que a gente consegue colocar o máximo de 6 soquetes nela. Dando o total aí de 36%. Se você conseguir colocar 6% em todos os slots. Dando o total máximo de 36%. Próximo método, galera, é através dos soquetes do pet. Onde vocês conseguem colocar 2 gemas aí. O máximo delas são de 6%. Juntando as duas, dá 12% de experiência. Próximo método aí, galera, é através do título do Calabouço Secreto. Onde vocês vão precisar de E.O. Recompensa pra estar trocando por ele. E o último método, galera, são através das missões aleatórias. Essas missões, como se diz, né? Elas aparecem aleatoriamente nas fases. Onde elas podem estar aumentando a experiência em 110%. O mínimo, a 500 de experiência a mais. Juntando tudo isso, galera, vocês terão aí 1.351% a mais. Da experiência que vocês ganham na fase. E agora, galera, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse tutorial de experiência. Comentem os comentários e a opinião de vocês é muito importante pro canal. E caso queira gostar do conteúdo, não deixe de deixar aquele like pra ajudar o canal. Caso queira receber mais conteúdos como esse, basta você se inscrever e ativar o sininho logo aí do lado. Então é isso aí. Até a próxima aí. Falou! 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 Legenda por Sônia Ruberti